Salve muitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Eu estou aí trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Vocês pediram a segunda parte, eu estarei trazendo pra vocês agora mais um react do react do react. É. Vício nerd precisa ser cancelado. React, não assista esse anime, Dragon Ball Super, parte 2. Lá do canal do Pop Nerd. Eu tô tentando me policiar aqui, porque no último vídeo eu tava meio que... né, congestionado aqui. Na hora que eu falava o nome do cara, eu saía meio que Pup Nerd, mas ele não era intencional, beleza? Pup Nerd, foi mal. Vai deixando seu like meio esperto pra poder ajudar o Negão. Se inscreva no canal, ativa o sininho. Se você é novo ou não vo no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! Reita, já sabe o esquema Black Shark do Negão. Tá ali pra você beijar à vontade e continue aí pra vocês assistirem esse vídeo maravilhoso comigo naquele mesmo esquema de sempre, pra vocês falarem besteira nos comentários, assim ajudar a engajar o meu canal. E é claro, já sabe o esquema, né? É só você enendar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! Então bora para o que interessa direto para o reaction. é claro, depois da vinheta. Valeu! Alexandre e Mária! Hum, hum. Mário que vai ter esporte. Deixa quieto, porque a última vez falaram que eu não fui humilde, né? Então deixa quieto. Tá bom! De novo você vem atacar a comunidade de Dragon Ball Super que tá quieta na sua, não tá falando mais na sua ninguém, tá aqui aguardando a continuação do anime, e você de novo me faz um vídeo criticando os melhores animes contemporâneos de todos os tempos. Seu vídeo passado, ok, tinha algumas verdades. Caraca, hoje aqui tá demais, mano. Eu tô fazendo um vídeo atrás do outro carro demais aqui hoje, mano. E olha que são 10 e pou... 10? Deixa eu ver. Não, 11 e pouca da noite. 11 e 14 da noite, mano. Caraca! Que merda, hein? Realmente, a saga lá do Beerus e do Freeza? Realmente, eu concordo, o filme é melhor. Mas agora você mexeu onde não devia, porque você criticou um dos melhores artes de Dragon Ball. Todo mundo sabe que Dragon Ball Super esculacha o Dragon Ball Z, o Dragon Ball GT, o Dragon Ball Clássico, principalmente o Doreiro do Poder, que é a melhor obra já feita na história do mundo dos animes, que coloca a Fumato Alquimiste no chinelo. Então, eu me prontifiquei aqui mais uma vez a reagir um vídeo tóxico que esse canal tóxico produziu, porque esse canal tóxico só produz coisas tóxicas pra ver as besteiras que ele falou de novo sobre Dragon Ball Super. Isso é onde todo mundo sabe que você é o Felipe Neto dos animes. Você aí, né? Só falta um botão no óculos escuros e aparecer, né? Só falta isso. O cara que faz hate nos animes pra ganhar visualização. Porque você é tóxico. E o cara que tá fazendo um vídeo de reaction, chamando o cara que é tóxico pra poder ganhar visualização também, e tem o outro que está reagindo a esse mesmo canal tóxico, que tá chamando o outro de tóxico também pra... Cara, deixa eu ficar quieto que é melhor que, enfim, vou ficar perdido aqui. Tá viajando na maionese, chamando o rubu de meu louro, é isso aí. Eu concordo aqui, esse canal precisa ser imediatamente cancelado. Já se inscreve aí, por favor, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra receber notificações. E é isso, vamos pro vídeo. Vamos ver. Seu cérebro pode não aguentar o tamanho da pressão. Seja preparado. Eu acho que, pelo visto, ele tá mais fanboy hoje. O pop nerd, ele tá mais fanboy hoje. Pelo menos o que parece. Vamos ver. Nessa parte 2 aqui, vamos analisar as 3 últimas sagas desse anime de neném. E vamos abordar todos os assuntos que eu não comentei naquele vídeo. A melhor parte é que a choradeira vai ser em dobro. Não tem choradeira aqui não. O que existe aqui é um fandom unido pra proteger um dos animes que está sendo injustiçado na mão desse canal tóxico. Então a gente vai se unir sim, entendeu? Porque os fãs de Dragon Ball Super tem que se unir e ir lá pra cancelar esse canal. É uma coisa que eu fico pensando, tá? Cara, a gente já tá vivendo num mundo de canceladores. Mas quem cancela os canceladores? Será que são eles meus que se cancelam? Ou ninguém cancela as cancelações dos canceladores que viram cancelando os que são cancelados? Eu não sei. Sabe, se gostaram do vídeo, dizendo que eu tenho certeza que os fãs desse anime não vão gostar desse vídeo. Deixa o like que o marido tá aí, por favor. Cara, então esse vamos começar logo. Bora. Saindo da saga Frieza, finalmente uma saga nova, cara. Uma saga inédita. Uma saga ninho. Glória. Sem ser recontagem. Essa saga é apresentada a nós, o deus da destruição do universo 6, Champa. E se qual é um dos melhores personagens desse anime, cara? Cala a boca, mulher. O que ele vai falar? Vocês perceberam isso aqui? Vocês perceberam isso aqui? Ele acabou de falar que o Champa, é um dos melhores personagens da franquia. O Champa é o machista escroto que fala pra Vados calar a boca. Ele fala claramente. Cala a boca, mulher. E esse canal tóxico falou que é um dos melhores personagens do anime. O modo feminista foi ligado com sucesso, como vocês perceberam aí. Então, né? Deixa eu ficar quieto aqui, senão o cara vai me chamar de ma... BACESA! Vocês ainda tem dúvida? Vocês ainda tem dúvida de que esse canal precisa ser imediatamente cancelado? E com isso, acabamos descobrindo que existem diversos outros deuses com diversos outros deuses e com diversos outros oponentes. E... Isso é bem interessante pra falar a verdade, cara. Todo esse bagulho de diversos universos, diversos deuses, com guerreiros mais fortes que o protagonista. Foi um negócio inovador, cara. Isso merece um ponto positivo pra esse anime. Não, peraí. Você tem que me ajudar. Você tem que me ajudar. Pô, fala bem, porra tua. Isso aqui é meu emprego. Tem que te criticar. Pô, se você ficar valogiando, não vai dar certo. Qual foi? Porém, os caras gostam de estragar tudo. Nessa mesma saga tivemos aquele pequeno torneio entre o universo 6 e 7. E no final aparece o que aparenta ser a pessoa mais poderosa de todo o anime, de toda a franquia. Zenon, uma criancinha. Pra dar uma pronta em vocês, né? Pois fizeram isso sem a minha permissão, né? Sim. O ser mais poderoso de todo o universo, um Deus supremo que se estalar o dedo assim, todo mundo morre. É um bebezinho. É um bebezinho sem o menor senso de responsabilidade. Como é que ele foi parar lá, cara? Por quê? Qual o motivo? É pra fazer comédia? Não tem graça. Olha só, se você não consegue ver o conceito do humor apresentado aqui, aí eu não posso fazer nada, entendeu? Aí eu não sei te ajudar. Mas, é claramente muito engraçado ver que um dos maiores seres poderosos da franquia de Dragon Ball é um bebê. porque a gente vê personagens como o Bills que são super arrogantes e poderosos circunvando a seres pequenos e frágeis como o Zenon Samar. Eu gargalho de rir toda vez que eu vejo uma cena dessas. É um humor, ó, brilhante. Se você não é capaz de compreender, aí é contigo, entendeu? É contigo. Posso fazer. Nem todo mundo tem o que ir o suficiente pra interpretar o humor do Akira Toriyama. ele tem razão. É irritante demais. Fica repetindo. Oiê, Oiê, ené, ené, bagulho de retardado mongol. O cara acha que crianças são retardadas mongóis. Tô falando. Esse canal é tóxico. Vocês têm que parar de dar audiência pra eles. Tem que ser cancelado. Beleza. Partindo pra saga Black, tivemos outro ponto positivo nesse anime. Porém, ao mesmo tempo darei um ponto negativo. Aí, aí, eu tô falando. Claramente tem que ser cancelado só porque o Goku Black deu menos um ponto. Sabe o que é isso? Isso é racismo. Seu canal tóxico. Pô, mano, na moral, tu não vai ficar vindo com essas pautas pra alguém assista não, né? Por favor, mano. Ai, garaga. Daqui a pouco eu vou falar a gente negão fala, sou racista, você é muito racista porque falou negão. Não posso me chamar de negão. Eu não posso me chamar de negão, cacete. Daqui a pouco eu não tô falando isso, caramba. Tem que ser cancelado. Tem que ser cancelado. Ai, papai. A saga do Goku Trunks continua forte, cara. Pelo menos razoavelmente forte, né? Diferente do GT onde ele tinha virado um fracote, praticamente. Mais uma coisa que eu sinto falta, cara. E esse é o ponto negativo do Super são daquelas transformações que deixam o personagem bombadão. Trunks, cara, lá na saga do céu. Mano, o cara tomou bomba, não é possível. Ele tá muito pica naquela saga, super musculoso, cara. Olha o sombreamento da roupa, cara, dos músicos. Aí você já tava pensando, né? Mano, tu é gay, mano? Não fala de laranja pra caramba, mas tá uma molhadinha aí cheia de ver os músculos do Trunks. Eu não lembrava dessa parte, não. Pô, isso, realmente, nesse caso aí vacilou, cara. Fala tanto de Naruto de baitbolagem, dessa vez que meio que, né? Meio que deu, 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 monstro. Agora no super, tá magrinho demais, sei lá, não tem mais aquele excesso de... de novo, deixa de ser burro, mano. Deixa de ser burro, parece que não assistiu o anime direito. Você não viu a explicação do Goku falando que a transformação deixa os personagens mais lentos? Vai estudar Dragon Ball antes de falar comigo. Eu fico puto com isso, mano. Eu tenho que ser cancelado. A única coisa que faz é mudar o cabelo. Bom, na moral, vamos lá. O Goku, ele realmente, ele deu essa explicação aí, tá? Eu fui na Saga do Céu, onde o Trunks achava que por ele soltar mais poder, botar mais músculo pra fora, isso daí deixava ele mais poderoso. Em tese, até que é meio que verdade, só que não, se é que me entende. Porque tem até a parte também do Torneio do Poder, do Super, que é a... Ai, cara, qual foi? Acho que é a Califa, Califa, eu tento falar devagar, porque senão vou falar o nome daquela atriz, né, do Satislegais, se é que vocês me entenderam, né? Eu acho que foi ela. Eu não lembro se foi ela ou se foi a outra Cali. Enfim, eu não lembro agora, qual é a das duas. Que elas fizeram esse mesmo procedimento do Trunks aí, uma delas, ou as duas, não sei. Elas ficaram... Eu acho que foi a Califa, Cauli, enfim, você entendeu, né? Por favor, né? Aquela moça, né? Enfim, que ela também ficou igual o Trunks, boladona, bombadona e tal, mas ela ficou lenta, ela realmente ficou muito forte, pra dar um porradona no Goku, já era, dava ruim, mas ela ficou lenta. Então, nesse caso aí, o Goku, ele deu aquela explicação na época, falando que isso daí não é uma boa e tal, blá blá blá, enfim. Então, essa parte aí, quem já conhece a história, sabe muito bem o que eu tô falando. Porém, né? No Z, os músculos dele, embora não era um tipo super desse tipo aí, igual o Vicinelli falou, não vou falar com a ênfase que ele falou, que realmente foi uma esquisita, essa ênfase dele, mas, realmente, dava pra ver um pouco mais dos músculos do cara, assim, mais desenhado, por assim dizer, não era aquela coisa exagerada, né? Nessa parte que o Trunks, ele pensa que tava fazendo um bom negócio, só que não, né? Mas, mesmo ele não ficando super bombadon, pelo menos, apareciam um pouquinho mais os detalhes do músculo, os cara, pelo menos, tinham um corpo, assim, um pouco mais definido, um pouco mais desenhado, por assim dizer, no super, infelizmente, é isso, realmente, nesse caso, eu concordo com o Vicinelli e mais ou menos também com o Pop Nerd, mas, enfim, eu não sei dizer por que concordo com o Pop Nerd, enfim, acho que eu melhor me enrolei aqui porque eu meio que me perdi na explicação, enfim, de qualquer forma, acho que vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Os caras, eles ficam fortes, mas não bombadão, só baitola não, hein? Tá impactada! Ai, por falar em um buraco do cabelo, cara, não tem como não falar disso, cara, o que que aconteceu com as transformações desse anime? Eles só mudam a cor do cabelo, praticamente, a cor do olho e a cor da aura e é só isso! Que merda! Sério, parece aquelas edições que eu fazia na época do Orkut, onde eu pegava um PNG de algum personagem de Dragon Ball, pintava o cabelo de azul, verde, vermelho, fazia uma atenção, jogava lá na foto pra todo mundo ver e... Mano, caralho, que saudade dessa época! É praticamente a mesma coisa, os caras pintam o cabelo e pronto, nova transformação! Oh, quantos excitados! Tô me sentindo de Felipe Neto! Parece que os caras não tem criatividade pra criar novas transformações! Tu queria o quê? Tu queria que o... Porra, ficasse com 10 metros de cabelo igual aquelas transformações bizarras lá do Dragon Ball F? Do Nerd! Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Eu vou ser sincero pra vocês, eu particularmente preferia mesmo, não com cabelo de 10 metros, claro, mas pelo menos que o Akira Toriano ele pegasse aquela ideia lá do AF, eu achava bem interessante ali aquelas transformações, acredito eu que essa habilidade barra transformação na minha opinião é transformação, mas enfim, habilidade, destino superior completo quando ele fica com o cabelo prateado lá, ele meio que me lembrou um pouco ali do Dragon Ball AF, é claro, ali o Goku ele tá com uma cabeleira do estilo Super Saiyan 3, mesmo estilado com o Super Saiyan 4, mas tava também prateado, branco, sei lá, mas meio que me fez lembrar, não sei se ele de repente se inspirou ali em alguma coisa no AF, mas, cara, nesse caso aqui eu tenho que concordar também com o Vício Nerd, porque eu achei que tipo, o Super Saiyan 4 me fez falo, cara, eu vou bater nessa tecla até aparecer o Super Saiyan 4, pra mim é a melhor transformação que tem, na moral, e cara, e se o Akira Toriano tiver a ideia de trazer o Super Saiyan 4 com o instinto superior, com o cabelo prateado, mano, ai, mano, aí, mano, Akira Toriyama me ouve, é uma transformação puta criativa, cara, o cabelo dele, o que vocês veem de bonito nesse Super Saiyan 3, que eu não entendo, puta que pariu, o cara não tem sobrancelha, mano, o cara não tem sobrancelha, o cara fica com dois, com o lombo aqui, giga de mim, mano, sei lá, o que aconteceu, como que vocês acham isso bonito, pelo amor de Deus, o cabelo é legal, o cabelo é realmente legal, mas a cara do Goku fica horrível, pode ficar mais expressivo, cara, Super Saiyan 3, fica com a cara mais expressiva, eu acho, de novo, repito, o Super Saiyan 3, pra mim, é top pra caraca, ele só perde pro Super Saiyan 4, se não existisse o Super Saiyan 4, pra mim, ia ser a melhor transformação de Dragon Ball, cara, na moral. Super Saiyan 4, cara, não tem nem o que falar, coisa linda de Jeová, e cara, como eram criativas as transformações do GT, e esse é um dos detalhes do GT que supera o Super, agora no Super, cara, qualquer mudança de cabelo já é uma nova transformação, pra vender que tinha um fio com esses brinquedinhos. Agora me explica, me explica, o Goku está jogando Super Saiyan 4, o que acontece com a roupa dele? O cara cria uma pelagem nova, a roupa dele muda junto, cresce junto com ele, e depois volta ao normal, se não faz sentido nenhum, nunca fez sentido, outra coisa. Olha aí, nesse canal, agora eu tenho que concordar com o Pop Nerd também, e isso daí é uma coisa também que eu parava pra pensar também, porque o cara se transformou, ele era pequeno, a calça dele era de criança, o cara se transformou no Super Saiyan 4, a calça dele também se transformava numa calça de adulto, e aí aquela camisa azul não crescia junto, parecia que sumia com a pelagem do corpo dele, então meio que essa parte aí não faz sentido, não, não, eu tenho que concordar com o cara, o que é ruim que vemos, é, como o Goku ficou tão debilóide nesse anime, cara, que bom, o Goku nunca foi tão inteligente assim, né, mas ele também não era retardado, na hora de lutar, ele não ficava fazendo toda hora piadinha, é claro que contando direito, um trilhão, dois trilhões, três trilhões, não é assim, mas depois de um trilhão, não, vem dois trilhões, ô cara, ele ficava sério, pô, tem horas que ele ficava sério até demais, cara, significando que agora o bicho vai pegar, nessa cena, não passou nem Wi-Fi no fiofó do Bills, mas aqui no super, cara, os caras forçaram a barra no níveis comunal, como por exemplo, o Goku não sabe o que é um beijo, ah, caramba, Trunks, como você encostou sua boca na dela, é assim? Você é burro, além de burro, é idiota, mano, o cara tem dois filhos e não sabe o que é um beijo, ah tá, valeu, quem fala que ele beijou sim sua mulher no Z, mas quero inventar que ele é bebê, né, só pra fazer comédia, ninguém merece. Foi realmente difícil, foi realmente difícil discordar realmente, tragar um pouco, fazer o que? Eu não posso defender tudo, tem coisas que não tem como defender, e ele tá certo, né? Eu sei que Dragon Ball sempre teve uma pitada de comédia, mas sem façação de barra, né, gente? Vegeta não sabe o que é uma chupeta, tá disto? Não, faz todo o sentido do mundo, o Goku ou o Vegeta não sabe uma chupeta, esse canal tem que ser cancelado, esse canal tem que ser cancelado do que sou falando. Mano, o Vegeta nem tinha pego no colo do Tranks quando ele nasceu, tu acha que existe chupeta no planeta Vegeta? Os bebês já nascem lá pra incubadora, dá dois anos, os caras já são enviados pra matar pessoas, tu sabe o que? Tu acha que o Vegeta iria saber o que é uma chupeta? Eu tento falar, o cara não assiste, o cara não se aprofunda na história, o cara não vai atrás de saber, de pesquisar, de entender esse universo rico que o Akira Toriyama, o mestre Akira Toriyama construiu e vem falar bosta, vai fazer vídeo falando bosta. Não dá, tem que ser cancelado. Faz sentido, o Pop Nerd, faz sentido, o Pop Nerd, caramba, Pop Nerd, poxa. Sacanagem com a minha cara, né? Acho que vai ganhar o 20% de velho. Obrigado. Quê? Cintrax, eu também tô surpreso. Vegeta disse, obrigado. Esse definitivamente não é o Vegeta que eu conheço. O Vegeta que eu conheço é só. Fertelho, insolente. Tá vendo? Tá vendo como esse é um canal tóxico? Ele acha que é mais legal um personagem ser violento, ofensivo, do que um dizer um simples obrigado. Ai, ai, ai. É um canal tóxico. Tá na cega Black? Teve uma parte que ele realmente ficou puto, cara, mas tão puto que eu falei. Nossa, esse é o Goku que eu tava querendo ver, cara. Não, 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 não. Ué, cadê ele? Sumiu? Bom, enfim. O cara fazia uma criadinha toda hora pra Kidhi. Foi na parte que o Zamasu contou como matou a esposa e o filho dele. Engraçados, eu jamais vou perdoar vocês. Nossa, olha essa cena. Fazer isso pro Goku tirar aquele sonho de debito. Essa cena, mano, eu me arrepio todo. Meu Deus, essa cena é muito boa. Isso que dá ficar assistindo o Goku no Pico. O cara dele fica sérião de novo. Mas, finalizando aqui, até que essa saga foi boazinha, cara. Mesmo não tendo sangue. Só essa cena aqui que teve sangue, né? Mas só essa cena aqui, mano, dá de sacanagem, né? Porém, mesmo ela sendo boazinha, ela acabou de uma maneira meio bosta, pra falar a verdade. E teve que apelar pro bebezinho todo poderoso, Zenor, pra acabar com os a mais. Eu realmente não sei pra que serve tantas transformações se ele nem consegue derrotar o inimigo, cara. Tá virando bagunça já. Isso aqui é inovador. Isso aqui é uma inovação. Porque, realmente, o Goku sempre vencer é uma coisa que já deu. Já deu. Tem que começar uma coisa diferente mesmo. Não pode ficar repetindo sempre. Tá achando que isso aqui é o quê? Tá achando que isso aqui é menino super poderoso? Não, às vezes o mal vence. É, faz parte. Finalmente chegamos na última saga, cara. O Goku não é a mais importante. Por que se não tivesse essa saga, cara? Eu já podia jogar esse anime no lixo. O Torneio do Poder. Onde os melhores lutadores de todos os doze universos iriam testar seus poderes. E com isso, os deuses desses doze universos tinham que procurar os melhores lutadores. Os Bastards. E, de fato, tinha alguns lá que eram os pica das galáxias, cara. Literalmente, tá ligado? Tinha outros lá que eram razoavelmente fortes. Porém, a maioria era tudo inútil, cara. O que nos proporcionou umas lutas bem chatas pra falar a verdade. Chega dessa palhaçada! Mas nada vai superar os personagens do universo 2. Meu Deus do céu, cara. De onde saiu aquela... Eu odeio quando esse canal tóxico fala verdades que eu não consigo rebater. As criaturas, as garotas lá eram muito irritantes. Nossa, muita coisa. galera falando de amor. Amor o quê, porra? Quero ver sangue. Tem falado das transformações bizarras dela, mano. O que é isso, o Mandibu versou mulher? Até de parar de assistir. Estavam insuportáveis demais. Principalmente essa tal de Ribriane aí, cara. Ela é a mais chata de todas. Como ela demorou de ser eliminada. Vai dizer que o mundo não ficou feliz quando ela foi eliminada. Só... Entendeu? Isso aqui é uma coisa que a gente tem que aprender. Sacrifícios fazem parte pra nos proporcionar momentos de felicidade. Quando a Ribriane foi eliminada do universo 2 e foi apagado, o mundo inteiro entrou em delírio e em felicidade. Por quê? Porque foi uma felicidade enorme pra todos os fãs de Dragon Ball. Então, para de falar bosta. Porque até quando o Nantina Toriyama erra, ele acerta. Nossa! Não fala de coisa boa, né? Como dizem os apresentadores na hora de fazer lexão. Nossa, perdemos de novo a volta do Freeza. Oh, yeah! Melhor vilão desse anime disparado. Mais maligno e sarcástico do que nunca. E dessa vez ele tá mais fortinho, né? Mas que os criadores viram que eles... Estão notando que ele paga pau pra um dos maiores ditadores do universo da franquia de Dragon Ball? Tô falando. Fascista, tóxico, tem que ser cancelado. Vice-merge bolsonarista. Oh, não falei isso. Tô brincando. Bom, pra alguns é verdade, pra outros não. Pra mim é tanto faz. Olha que cê dá. Não tô nem aí pra política mais. Eu sou mais ter que ver esse parou do negão. Humilhado naquela vez e que ele merece uma volta mais... E, mano, esta cena foi foda. Olha esse sorriso de gato da Alice. Como é, God? Que isso? Que animação frédica é essa? Eu estou muito The Fast. Nossa, mãe do céu. Olha essa animation. Olha as sombras, as cores, o brilho, o impacto, as expressões. Mas aí ele me foge. Ele me foge. Você tá elogioso. Aí eu não tenho que falar. Vou falar o quê? Na moral, muito top mesmo, cara. São uma das poucas cenas assim que aparecem quando aparece, maluco, dá um excelente papel de parede. E também cheiro fôlego da gente na hora que a gente assiste. É muito maneiro. Esse, infelizmente, é um dos poucos episódios que tem esse estilo de animação frenética. E é aquele que você conhece. Por isso, eu acho que esse é um dos melhores episódios desse anime. E olha que é um episódio simples, cara. Nesta saga também tivemos a aparição de Caulifla. A primeira saída de... Caulifla. Eu tenho que lembrar de falar assim, porque senão se falar sem o U, vai ficar parecendo aquela moeda do site legal que eu falei pra vocês, que vocês não devem visitar nunca, porque, embora seja um site legal, é um site que... Cara, já me perdi. Aqui, eu não sei o que falar. É legal, mas não vejo. É. Eu não entendi, mas tô compreendendo. Na verdade, ela não é a primeira, né? Já existia antes lá no planeta Vegeta. Antes dele ser destruído. Tem que deixar isso bem claro aqui, que senão o YouTube vai me amar pra sempre. Foi bom meio que ter ressuscitado uma, né? Foi um bagulho inovador. Mas uma coisa que eu não gostei muito, cara, foi como foi fácil ela se transformar e super sadinho, cara. De novo, de novo. De novo esse miserável vai falar verdades que eu não consigo revertir. Que ódio, mano. Achei por um momento que você não ia concordar com ele. Pô, realmente, cara, essa transformação nesse estilo aí, ela não tem que formigásco... Hum, um negócio de formigásco que eu te batou lá como assim, pô. E pronto, super sadinho. Isso meio que faz a transformação perder a graça de se lendária. Mas isso meio que também já aconteceu no Z, né? Então, tá vendo? Tá vendo que esse cara passa pano? Quando é no Z, aí o whatever. Quando é no super, aí é um problemaço. Pan boy do Z. Mesmo essa saga sendo considerada a melhor do anime, com batalhas de lutas mais frenéticas, onde a animação deu uma puta melhorada, tanto que parece até que foi feita pela Madhouse, ainda assim é fraco. Tem muitas batalhas nesse torneio que não tem a menor graça de assistir. Principalmente quando aparece aquelas personagens irritantes que eu falei antes, cara. Sim, tem momentos nesse torneio que são muito bons, cara. Como, por exemplo, a transformação do instinto superior e a batalha final também. Mas o que adianta ter tantas, mas tantas transformações se no final o personagem não consegue derrotar o adversário e ainda é humilhado? Não fala que esse tanto de transformações é apenas uma mela mudança de cor no cabelo. No final das contas, não só as transformações, mas a luta inteira perde a graça. É muito sem graça. Perde muita graça. Olha só como é sem graça. Cara, eu confesso pra vocês, na moral, na época que eu tava fazendo a hack desse anime, eu queria estar nessa plateia aí, na moral. Eu vou ser sincero pra vocês, eu queria estar nessa plateia. Mano, ia ser muito top. Na moral. Muito sem graça. Meu Deus do céu. É realmente muito sem graça. Porque a qualquer cutscene animada dos jogos da franquia verão que elas são infinitamente superiores. Ah, e tá vendo como é burra? Você tá vendo? Tá vendo? Isso aqui é do super. Isso aqui é do super. Tá vendo como fala a bosta? Fala a bosta. Isso aqui é do super. Trouxa. Olha como que eu vou hatear esse vídeo falando sobre Super Dragon Ball Heroes. Vai ser difícil. Vai ser difícil. Conseguiu descaracterizar tudo que o Zé construiu. Só pra agradar essa geração. Tá bom isso, né? A diana, a bateria da minha câmera tá acabando. Diz que de tudo orgulhosa. Ai, na minha infância, eu assisti Dragon Ball Chip. Coitados. Que a pergunta que não quer cair. Será que os chips dos fãs de Dragon Ball são maiores que os chips dos fãs de Naruto? Vamos descobrir daqui a pouco. Nenhum fã de Dragon Ball tem chip. Já disse, a gente é uma comunidade unida que se une pra defender injustiças que você está proporcionando, Bicinho Nerd. Já falei, esse canal tem que ser cancelado. Cancelade. Tem que ir lá no canal dele comentar. Pop Nerd mandou tem que cancelar. Tem que denunciar pro YouTube. Esse canal tem que ser apagado. Como é que pode? O que esse cara pensa que é pra expor a opinião dele num site onde qualquer pessoa pode expor a sua opinião? Isso é um absurdo. isso é um absurdo. Um absurdo a pessoa dar opinião num site que ela pode dar opinião. Ok. Falei, tem que ser cancelado. Recado dado, já falei com ti pra falar. Bateria da minha câmera tá acabando. Deixa eu encerrar meu vídeo por aqui. Bicinho Nerd, espero que você tenha refletido um pouco com as verdades que eu falei nesse vídeo e que você repense sobre algumas atitudes tóxicas que você tem. É isso. Vou ficando por aqui. Deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho pra receber notificações. e é isso. Valeu. Eu tenho certeza que vai ter idiota achando que esse vídeo é sério, mas eu tenho certeza. Se você ficou até aqui, comenta ironia para os fortes. Bom, isso daí eu já percebi desde o primeiro vídeo que eu assisti do teu canal. Eu já vi que você era da zoeira. Aham, sei. Embora eu meio que entrei na pilha, né? Dá pra perceber, cara. Dá pra perceber. Realmente, é ironia. No caso, você e o Vício Nerd sabem o que fazer. E, mano, é muito legal. Eu gosto pra caramba no teu canal. Eu acho legal. E, bom, é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido. Tá bom? Se vocês quiserem mais vídeos desse canal, embora seja um canal de hacks também, basicamente igual o meu, vocês querem que eu faça reacts do reacts do reacts Bota aí nos comentários, tá? Se tiver algum outro vídeo aí, eu acho que tem de Naruto, pelo que eu vi. Vocês falaram aí nos comentários que tem de Boruto também, tal, sei o que ele fez. Vocês que sabem. Se quiser, eu faço. Muito obrigado a todos e aguardei mais vídeos. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima e valeu. Bochecha de nós tudo. Por que você se inscreveu nesse canal? É porque o negro é gostoso. É gostoso mesmo? Alexandre Mária Báááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá Obrigado.